Bem-vindos ao canal do Moz Entretenimento, em especial a este espaço que traz os resumos das notícias que marcaram muitos famosos em Moçambique durante a semana. Aproveite já a subscrever-se e ativar o sino das notificações para não perder as próximas novidades na voz da Sheila Muyanga. Para já, saiba que o Ministra Kuka e Lesmin já são oficialmente casados. O emblemático artista moçambicano, Nista Kuka, contraiu um matrimónio oficial com a sua amada Lesmin na tarde de sábado, dia 27 de março. À subida ao altar, surge após o casal cumprir com um casamento tradicional que intercoriu ainda nesta semana com a presença de familiares e amigos numa cerimónia dirigida por Coto Aires. Ah, Ivo Maial pode estar a precisar de ajuda. Quem diz isso é o rapper e produtor de vídeos Case Boyaka. Reagindo às últimas intervenções do Maial nas redes sociais, o ambicioso descreveu o seguinte no Twitter. Maial pode não estar a fingir. Pode não estar a fazer de propósito. Pode estar a precisar realmente de ajuda. Seria bom que os seus próximos aproximassem de verdade. Muitos artistas mundialmente têm ajuda psicológica, a que também talvez precisemos. Ainda nesta semana, Gabriel Júnior anunciou que Luciano Valentim está de volta a TV Sucesso. Disse que um bom filho sempre volta a casa e o apresentador Luciano Valentim não fez diferente para com a televisão Sucesso. Pois, depois de rumar o canal Mídia Mais TV, volta o programa Casos do Dia, um programa que dá a conhecer o cotidiano da sociedade na nossa pátria amada. Ainda nas páginas em destaque, Rui Michel revela que os bifos de Fred Josias impulsionaram a sua carreira. Falando na terceira edição do programa mais polémico do país, Rui Michel disse que os artistas devem saber lidar com o mundo da fama e saber gerir quando é-lhes cobrado o preço da mesma fama. O artista assegura ainda que os bifos de Fred Josias impulsionaram a sua carreira artística e imagem no mercado de entretenimento, deixando bem claro que os bifos têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ah, para finalizar, olhando para lançamentos musicais e audiovisuais, nesta semana tivemos a estreia do vídeo da Luki, Ian Gricardo, Crony, Jard, Sergio Fife e tivemos ainda a EP da Flaid. Queridos seguidores do Mose Entretenimento, este foi o Flash News desta semana. Voltamos em breve com mais novidades e claro, para ver o desenvolvimento dessas e outras notícias, visite nosso site www.moseentretenimento.co.mz. Muito obrigada pela atenção dispensada e até breve!